Cheguei, gente, e vou mostrar um pouquinho do sítio para vocês. O que eu fiz hoje? Amei essa plaquinha. Gente, tem vídeo aqui no meu canal mostrando como é que eu fiz essas plaquinhas, tá? Eu mesmo que escrevi, olha só que legal. Quem planta seus males espantar. Aí, o que eu fiz hoje, gente? Trouxe umas mudinhas de casa. Coloquei aqui, ó. Essa daqui é o brócolis romanesco, um brócolis lindo. Aí dei uma geral aqui, salsinhas crescendo super bem. Alface mimosa, tá difícil, mas tá indo. Olha que bonitinho, olha a cor. E olha a cor da minha unha, gente do céu. Quando eu venho para o sítio, eu faço a sujeira, depois eu volto e limpo a unha. Faço a unha em casa. Aqui, ó. Ah, eu faço a unha em casa, assim, ó, sozinha. Não tenho muita paciência de arrumar tempo para ir no salão, não. Olha minhas mostardas, que lindas que estão. Gente, como eu refiz canteiro aqui. Hoje eu arrumei esse daqui, ó. Aqui eu tenho alecrim, é uma moita de alecrim. Ai, coisa linda, olha só. Aqui tá escrito hortelã. Essa plaquinha é daqui, do hortelã. Comecei a mexer aqui. Olha só que legal. Lembra que eu mostrei que eu tinha podado as fisales? Olha como já desenvolveu bem. Uma semaninha, gente. É incrível, né? É incrível como é que o jardim se desenvolve em uma semana. Aqui a alcachofra. E tirei os matos em volta aqui. Ela sentiu bastante. Duas alcachofras. Tô plantando pela primeira vez. Pra ver como é que vai ficar. Aí aqui desse ladinho, olha só. Como é que está indo o feijão. Olha só. Feijão, fava, né? Aquela fava linda que eu trouxe dos Estados Unidos. Esse é o borloto lamon. Tá super bonito. Olha lá as margaridinhas. Essas aqui, eu não podei. Olhem essas que eu não podei. Que eu deixei. Tem até mato ali junto. E aí tem gente que falou. Ai, Cláudia, por que você podou? Estava cheio de flor. Olha aqui. Duas semanas de poda. Olhem isso, gente. Quando eu falo que a gente tem que podar as plantas, né? Por que que tem que podar? Olha aí, ó. Poder. Elas estão explodindo em flores. E em abelhinhas. Mas está cheio. Coisa mais linda do mundo. Olha aí. Poder. Está esse espetáculo. Agora, gente, vamos lá para o outro canteiro. Ai, aqui as formigas me aprontaram uma. Olha só. Comendo minha zedinha. Ai, ai, ai. Estão aí na luta com a minha zedinha. Estão carregando tudo ali, ó. Eita vida. Vamos embora. Vamos gravar esse vídeo diretaço aqui. Hoje eu não posso esquecer de levar essas florzinhas. Essas florzinhas. Ai, ai. Já estou falando bobeira. Eu vi a flor aqui e já estou falando na flor. Não posso esquecer de levar essas folhas aqui, ó. Que são mostarda para minhas galinhas. Elas adoram. Olha aqui. Coisa linda. Gente, eu tenho que cuidar para plantar coisas para comer. Porque se deixar, quando eu vejo, eu estou plantando só flor. Aqui tem feijão. Feijão está nascendo também. Super bonito. Ai, gente. Olha lá o manjericão. Está cada vez mais lindo. E ali atrás, quando eu vim filmar o manjericão aqui, eu não tinha mostrado a mirra. Agora, de uma semana para outra, olha como é que ela está. E também vai enchendo de abelhinha, gente. Que coisa mais linda do mundo. Pensa o perfume que está aqui. Pensa o perfume. Que coisa mais linda. Aí, olha só o corredorzão que eu fiz hoje. Fiz inteiro esse corredor aqui. E mais esse daqui. Até ali, olha. Então, aqui também. Ah, esse também eu fiz. Olha só. Nossa, hoje rendeu, gente. Hoje fiz três corredores aqui. Parei lá pegar a serragem, né? Eu levo esse saquinho dentro do carro. Olha aí. Ai, como fica tudo bonito, organizadinho, né? Ai, está escutando um barulho, um passarinho que veio aqui. Gente, olha aqui. Olha aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu podei? Semana passada, eu fiz uma poda radicalzona aqui. Ó, podei tudo. Olha o tamanho da haste. Olha que legal. Mas ainda não consigo identificar esse aqui. Acho que ainda não é o aspargo que a gente come. Mas, enfim, está aí. Estou fazendo o teste, né? Comer o aspargo. Olha aqui quantos canteiros eu ainda tenho aqui. Corredores. Ah, mas são os últimos. Ó, o último corredor que eu tenho que arrumar. Acho que mais uma vinda. Ó, tenho mais esse aqui. Ah, esse aqui eu arrumo tudo numa vinda no sítio. E esse aqui. Ai, gente, não acredito que eu vou terminar meus corredores. Deixar tudo organizadinho. Quero fazer aqui a lateral. Porque hoje eu também montei mais uma horta ali. Hoje eu montei mais esse caixote. Que eu ganhei de uma amiga as tábuas. Eram quatro tábuas de três metros cada um. Aí eu montei essa aqui. Peguei duas tábuas de três metros. Deixei dois metros de comprimento e cortei um. Aí eu já fiz um caixote aqui. Ainda tenho mais tábuas lá. Ó, lá atrás. Estão vendo lá atrás? Ó, ali. Aquelas tábuas também. Já vai dar para fazer mais uma horta. Porque daí elas têm três metros cada tábua. Eu recorto aqui. Dois por um. E já fica um caixote bem legal. Semana que vem eu já encomendei mais... Ah, encomendei mais dessas tábuas aqui. Gente, que felicidade! Que felicidade! Aí eu vou trazer aquelas madeirinhas que eu ponho aqui, né? Para fazer o cantinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nessa outra, ó. Ó, esse estoquinho aqui. Cinco por cinco. Porque ele fica bem firme, né? Aqui eu só coloquei porque eu já queria ir jogando umas coisas dentro. Para ir se decompondo. Aí eu só parafusei assim, ó. Só que assim não fica muito firme. Eu gosto de pôr sempre porque deu parafuso desse lado e desse lado. Nesse quadradinho que eu ponho aqui, né? Bom, aqui eu já tinha uma terra pretinha. Restos de... Ó, tá vendo? Tem até suculenta aí dentro, ó. Que eu fiz uma poda lá em casa. Então, eu já fui trazendo aqui. Ainda tem lá da minha composteira, né? Ai, falando nisso, mexi aqui, ó. Tem que fechar. Isso daqui é esterco. Que eu comprei. Aí veio um caminhão trazer esse esterco aqui para mim no sítio. Eu deixo fechadinho. Para a chuva não levar os nutrientes embora, tá, pessoal? Peraí, deixa eu fechar aqui. Ó, deixo com as pedras. Senão voa tudo, né? Por que fechar? Então, como eu estava explicando para vocês. Porque senão o sol e a chuva lavam todos os nutrientes, né? Então, eu deixo assim. Aqui eu tenho essa montanha de serragem, que eu também vou pondo tudo lá na minha hortinha. Já está nascendo um mato aí junto. Tem pedra junto. Enfim. A minha composteira. Deixa eu guardar aqui minha... Ai, 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 ai. Quase dei na mão com o negócio. Olha aqui a composteira, gente. Tudo que eu vou limpando das hortas vem para cá. Aí eu já expliquei para vocês como é que funciona, né? Só preciso achar ainda, sem falta, mais um pallet. Para fazer a portinha aqui e deixar tudo se decompor direitinho, ó. E aí? O que que me dizem? Cada vez mais florido, né, gente? Que coisa mais linda. Eu vou ficar de olho nas sementinhas, tá? Tem gente que já me pediu sementinha. Eu vou ficar de olho nas sementinhas para poder distribuir manacá. Olha aqui, quando eu venho, eu encho as casinhas de passarinho aqui, para eles virem comer. E aqui, ó, quase não mostro, né, isso aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Eu tenho outra grade que eu também achei no lixo. Coloco aqui e coloco as bananas, ó. Eles estão comendo. Eles vêm aí e fazem a festa com a banana. Então, sempre deixar assim, ó, alto, né, para que não venha um gato, para que não venha... Porque aqui até os cachorros comem a banana. Então, sempre deixar no alto, né, para que eles fiquem protegidos. E o mais importante, gente, é assim, ó, do ladinho de uma árvore, tá? Para que eles tenham um local com segurança para pousar e para chegar. A minha vontade era de pôr assim, ó, lá no meião. Só que daí é mais difícil os passarinhos chegarem, tá? Então, a minha dica para vocês, quem quer começar a alimentar os passarinhos, vai colocando uma banana. Assim, ó, do ladinho da árvore. Tem uma árvore ali e outra ali, ó. Tá? Para que eles venham chegando aí, no... Com tempo, né, com calma. Ai, deixa eu mostrar aqui também. Olha aqui esse hortelã, que coisa linda. Hortelã variegata. Ah, essas folhinhas nasceram todas branquinhas ali. Coisa mais linda, né? De fazer chá, enfim, igual o outro. Muito legal. Minha batata peruana. Já está saindo florzinha. Olha a folha dessa batata, que coisa linda. É uma batata roxa. Ela é linda. Olha a flor, que linda. A flor está linda. Está aí também. Eu molhei. Aqui é um outro tipo de manjericão também, bem cheiroso, bem gostoso. Ai, que delícia. Ó, gente, eu tenho esse saco aqui ainda, ó, que está virado num mato. Tenho essas hortas aqui, mais duas ainda para refazer. Ah, não, duas. Três. Ali. É trabalho que não falta mais. Gente do céu. Ai, eu vou fazendo tudo com calma. Olha o meu corredorzão. Gente, como vai ficar lindo, né? Ver tudo limpinho entre os corredores. Olha aí. Que lindo. Ai, eu venho e fico encantada com as coisas que eu faço. A gente tem que ser assim, né? Se a gente não gostar, quem que vai gostar? Olha aqui. A covezinha. Está indo. Está saindo mais um brotinho ali no meio. Está aí. Pegou. Agora, o lado de cá, gente. Deixa eu vir um pouquinho mais longe aqui para mostrar para vocês. Ai, olha ali, ó. A malva. Saiu florzinha já. Saiu florzinha. Bem legal. Aí, gente, olha só. As hortas vão desde lá. Vem, 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 vem. Toda essa lateral, ó. Ainda tenho até composteira lá para fazer de horta. Meu Deus do céu. Quero ver eu plantar em tudo isso. A pessoa tem o sonho de vir morar aí no sítio um dia. Vai faltar a mão para cuidar de tudo. Meu Deus. Mas aí a gente aqui, mais dias, né? Vindo passar um final de semana. Três dias seguidos aqui. Dá para fazer muita coisa nesse sítio. Hoje estava super quente. Estava bem calor. Até, olha só, está cheio de andorinha. Acho que até elas estão perdidas aí com esse... Com esse clima quente, né? Deu 30 graus aqui, gente. Em pleno inverno. Então, tá aí. Deixa eu mostrar mais uma vezinha para vocês. Fala aí nos comentários. Deixa um comentário para mim dizendo se você gosta quando eu venho para o sítio e mostro as coisinhas para vocês. Ó. Tudo canteirinho, canteirinho, canteirinho. Eu quero fazer esses canteiros, gente. Até ali. Vai ficar uma maravilha, né? Meu Deus, eu já fico sonhando. Só que aqui... Aqui eu vou fazer mais, acho que um, dois, três, eu acho, grandes. Aí eu quero fazer tudo pequenininho como aqueles lá, ó. Um por um. Ou é um e meio por um. Ai, já nem sei. Depois eu vou lá medir. Aí aqui eu quero fazer tudo canteirinho pequenininho. Porque, digamos, um daquele dá para plantar batata. Aí a gente usa um canteiro só para um tipo de cultura, né? Gente, aí saíram as sete cores. Eu vou tentar chegar lá perto. Vou ficar quieta e vou tentar chegar lá perto para vocês verem. Coisa linda, né? Coisa de Deus! Coisa de Deus! Gente, é isso! Já mostrei tudo. Eu gosto de ir mostrando sempre a evolução para vocês. Que um dia vocês vão dizer Meu Deus, Cláudio, eu acompanhava aqueles teus vídeos quando você começou. Ó o almeirão roxo, que lindo que está aqui, ó. Tenho sementinha. Vamos lá para o Instagram. Já aproveito para me seguir no Instagram, onde eu vou mostrando as coisinhas, tá? Eu tenho sementinhas desses aqui para mandar para quem quiser, ó. Super legal, né? Aí a pessoa paga o frete. E tem essas sementes lindas aí que eu posso distribuir para vocês. Ah, eu fico babando nas minhas hortinhas. Vou ficar aqui olhando mais um pouquinho, enquanto eu me despeço de vocês. Obrigada mais uma vez pela companhia. Ah, aqui na frente também, ó. Vou fazer tudo bonitinho, canteirinho. Aqui eu quero ver se eu ponho uma fonte. Uma fonte de água com os banquinhos aqui em volta. Ai, gente, sonho não falta. Falta só dinheiro. Mas mesmo sem dinheiro a gente vai fazendo as coisas, né? Plantar, gente, praticamente não precisa de dinheiro, gente. É pegar uma sementinha. É fazer o adubo caseiro. Não jogar as coisas fora, né? Casquinha. De verduras, de legumes. Ai, gente, é maravilhoso. Super beijo para vocês. Obrigada mais uma vez pela companhia. Até o próximo vídeo. Ó, os corredores estão ficando tudo arrumadinho. Maravilha, né? Super beijo para vocês. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez pela companhia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.